A Hive da Hive é no curso de ser uma maior poderosa K-pop, pois a agência BTS se torna o maior partilhador do SM Entertainment. No frio, a agência foi confirmada de adquirir 14,8% em sua agência K-pop, SM Entertainment, por firmar um contrato com o fundador do SM, Lee Soo Man. O contrato tornaria o Hive da Hive o maior partilhador. Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mostrar pra vocês como a Hive engoliu a Big Three. Engoliu, é a palavra certa, principalmente porque o mundo foi chacoalhado ontem com notícias da Hive se tornando a acionista majoritária da SM Entertainment. Não, você não ouviu errado. Da SM Entertainment, já não é de hoje que nós queremos trazer pra vocês uma análise de como a Hive se tornou uma das maiores empresas de música do mundo, entendeu? Como que ela galgou lugares a ponto deles cunharem um outro jargão chamando Big Four quando sempre só existiu a Big Three, entendeu? Eles, com o BTS, o sucesso estrondoso do maior grupo de K-pop da atualidade, já monetariamente falando, já estava superando a Big Three há muitos e muitos anos. Só que agora, gente, a gente está vendo realmente uma implosão na Big Three que está acarretando aí vários problemas na YG, no IP e SM. E eles estão com problemas até pra se encontrar no mercado fonográfico da Coreia. Se você for olhar o Melon Charts atualmente, é o maior chart coreano, você pode ver que 8 das 10 músicas no top 10 são de artistas da Hive. Por que que isso está acontecendo? Como que a Hive chegou nesse lugar? Nós vamos fazer uma timeline incrível pra vocês com todos os acontecimentos até aqui. Então fica até o final pra vocês entenderem o que vai muito mais além do que só a imersão agora com a SM. Então, se você já acabou nesse vídeo porque você gosta de K-pop, BTS, Hive, os grupos da Hive, enfim, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Vou te fazer também um pedido pra você mandar esse vídeo pra um amigo, um amigo que seja. Você vai pegar ali o compartilhar e vai mandar pra um amigo, pra esse vídeo chegar em mais pessoas, ajuda a gente a chegar em 250k. A gente precisa de vocês. Sim, gente, é muito importante vocês ajudarem a gente a crescer também nas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, temos Instagram do canal, TikToks pessoais, TikTok do canal, Roxinho, estamos em todo lugar, gente. É só você procurar pra seguir. E essa história é antiga, gente, ela começa lá em 2005. No dia 1º de fevereiro de 2005, a Big Hit Entertainment foi fundada e assinou um contrato de gerenciamento com o trio de vocais 8-8 em 2007. Em 2010, a empresa assinou um contrato de gerenciamento conjunto com a JYP Entertainment com o intuito de que a Big Hit gerenciasse o grupo masculino 2AM. Então esse negócio da Big Hit ser aliada da Big 3 não é de hoje, já essa história é antiga. Nesse mesmo ano de 2010, a Big Hit assinaria com o primeiro membro do BTS, o RM, e iniciaria um processo de audições nacionais pra montar o seu primeiro boy group. E no dia 12 de junho de 2013, nasceria o primeiro grupo da HYBE, o BTS. A Big Hit ainda não era uma empresa com dinheiro ou estabelecida no mercado, então todas as aventuras profissionais depois do BTS tinham que ser em conjunto com outra empresa. Com a Source Music, que hoje a gente sabe que é uma das subsidiárias da HYBE, eles lançaram o Go Group Glam, eles gerenciavam a carreira dos meninos do 2AM em conjunto com a JYP. Então eles foram se moldando e ganhando mais dinheiro, enquanto o BTS ainda não explodia dessa forma. E vocês já estão careca de saber o que aconteceu no período de 2014 até 2017, né? O trabalho feito com o BTS surtiu muitos louros e efeitos e houve a explosão do K-Pop no mundo por meio das portas que o BTS abriu, fazendo com que ele se tornasse o maior boy group do planeta. Daí em agosto de 2018, a Big Hit entraria em outro negócio de sucesso, dessa vez com a gigante coreana CJ&M. E a união das duas empresas originou a Belift Lab, que mais pra frente traria pra gente o Wayne Hypen. E nos papéis, a divisão dessa empresa seria 48% pra Big Hit e 52% pra CJ&M. E em outubro de 2018, os meninos do BTS renovariam o contrato com a Big Hit por mais 7 anos, fazendo com que a Big Hit se tornasse a melhor empresa para se investir naquele momento. Aí a gente chegaria em março de 2019 com outro marco pra Big Hit. Eles estreariam o seu segundo grupo masculino, o Tomorrow By Together, conhecido como TXT. Iniciando pela primeira vez uma expansão com a Big Hit sem a ajuda de outras empresas. E nessa mesma época, o SCBO da Big Hit, o Lanzo Yun, foi promovido ao cargo de co-CEO juntamente com o Bang Shihilk. Onde o Yun passou a se dedicar mais nas partes de negócio da Big Hit, enquanto o Bang focou apenas seus esforços na produção musical. O que deu pra ele vários louros porque o Bang pedia conhecido amplamente no Kpop como um dos maiores produtores da indústria. E em junho de 2019, a Hybe lança a plataforma Weverse. E essa plataforma mudou o jogo totalmente pra história do Kpop. Ela revolucionou a maneira dos artistas entrarem em contato com os seus fãs. E por meio dela, a gente conseguiu ver uma proximidade MUITO maior dos fãs com os artistas. Interessante que hoje, o Weverse é usado por outros artistas internacionais que não vieram necessariamente da Hybe, tá? Então assim, realmente é um game changer e um marco histórico pro Kpop. Conseguiu dar fim ao Vlive, gente. Realmente assim, colocou toda a competição no chão. Em julho de 2019, a Big Hit expandiria ainda mais seu catálogo adquirindo a Source Music. Como a gente disse, né? Expandindo seu catálogo mais uma vez com uma empresa que já tinha trabalhado com Big Hit quando tudo era mato. E em maio de 2020, a Big Hit ainda mais se expandindo no mercado coreano e se tornou acionista majoritária da Pleds. Isso tudo pra continuar a expansão da Big Hit no mercado coreano. A Pleds anunciou que a gravadora continuaria como selo independente, mas que seus artistas, incluindo os grupos masculinos NUSH e SEVENTEEN, seriam mais promovidos fora da Coreia do Sul com o intuito de ampliar seus alcances globais. E no mês seguinte, a Big Hit anunciou a aquisição da Chaos Entertainment, gravadora fundada pelo rapper Zico. E com isso a gente tá vendo a Big Hit que ia se expandir no campo de tecnologia, adquirindo cada vez mais subsidiárias, ações de diversas empresas, realmente fazendo negócios com a Universal Music do Japão, com a Geffen Records nos Estados Unidos, expandindo sua dominação em diversas áreas e por todo o globo. E aí vem a notícia que abalaria o mundo inteiro. As bolinhas da Big Hit iriam sumir. Na segunda semana de março de 2021, a Big Hit Entertainment anunciou sua renomeação sob o nome Hybe Corporation. O que aconteceria é que a junção de todas as subsidiárias da empresa se tornariam a Hybe Labels e a Big Hit Entertainment seria renomeada com Big Hit Music, pra apenas focar nos artistas que já vieram da Big Hit Entertainment. No dia 2 de abril de 2021, a Hybe adquiriu 100% das ações da Itaca Holdings. É uma empresa do Scooter Bronze, sim. Aquele lá que descobriu o Justin Bieber, empresário dele, da Ariana Grande. Já foi por hora empresário da Demi Lovato. Enfim, tem muitas coisas nesse catálogo. E ele se tornou um dos acionistas majoritários da Hybe e atualmente o CEO da Hybe America. A gente odeia esse homem. E ele colocou o Scott Porchetta, que é um dos maiores business partners dele, pra tomar conta de partes da Itaca Holdings enquanto ele fica ali na Hybe America. Pra quem não sabe, gente, a junção desses dois homens foi o que originou todos os Taylor Versions da Taylor Swift, quando eles venderam e compraram de forma muito antiética todos os Master Recordings, ou seja, o catálogo inteiro da Taylor Swift. Então, atualmente, a Hybe Labels não é só dona do BTS, o que por si só já garantiria que eles estivessem na frente da Big 3 imormentavelmente, em muitas Legos. Eles são donos do Seventeen, eles são donos de vários atores coreanos, eles são donos do New Jeans, do Le Serafim, eles são donos do Enhyping, do Chexchi e agora de pessoas como a Taylor Swift, o Justin Bieber e a Ariana Grande. Então, globalmente falando, não tem nenhuma empresa atualmente que está fazendo mais dinheiro do que a Hybe. E é muito importante a gente focar aqui numa tática excelente da Hybe, porque quando a gente pega uma empresa tipo a SM, ela é responsável por tudo de seus artistas, produzir, pensar em comeback, direção criativa, distribuição, tudo é pensado pela SM como uma unidade. Na Hybe não é assim. Cada uma das subsidiárias já eram empresas consolidadas antes, então elas vão continuar fazendo tudo que elas já faziam pelos seus grupos. Elas vão produzir, elas vão pensar na ideia pros seus grupos. Então eles otimizaram esse trabalho, o esforço da Hybe é mínimo, eles vão pegar o trabalho pronto e apenas distribuí-lo. Por exemplo, a Plaid já era responsável pelo Seventeen e vai continuar sendo. A Hybe só vai pegar no produto já pronto da Plaid e distribuir pro mundo inteiro. É uma tática infalível e que dinheiro nenhum da Big 3 vai conseguir cobrir, porque o esforço da Big 3 é todo dela, tanto de produção quanto de distribuição. E esse sistema infalível só mostrou o quanto o sistema antigo e vigente que colocavam a Big 3 no topo era falido, gente. Tava começando a cair em desuso e mostrou falhas horripilantes nas empresas grandes e pioneiras do K-pop. A SM sempre foi conhecida por suas músicas experimentais que fizeram muito sucesso, mas com a expansão acidental do K-pop não é tanto mais esse tipo de som que as massas estão consumindo. Basta ver o sucesso que a regravação de Candidane City Dream está fazendo na Coreia e como as músicas experimentais da empresa já não atingem o mesmo êxito pra perceber. Já a JYP, por exemplo, que era conhecida pelos seus virais, e o Colourpop, que eles implementaram no K-pop, resolveu com a administração de grupos como o Stray Kids e o Animix ir na contramão do que sempre fez e abusar de um som experimental que nunca foi a cara da empresa. Qual que foi o resultado disso? Uma perda absurda de GP. Então a gente já estava vendo um declínio, pelo menos monetário, em comparação com a Hybe por parte dessas empresas e agora eles estavam começando a perder também o GP, os charts, os virais que eles sempre tiveram, que sempre colocou a SM, a JYP e a YG no topo, né? Por isso que eles são conhecidos até hoje como as maiores empresas, porque eles o quê? Superaram o teste do tempo. Agora a gente estava vendo um declínio real, está vendo uma implosão dessas empresas absurdas. Agora, quando o caso é a YG, a situação é um pouco diferente. A YG sempre foi empresa que teve maior GP dentre a Big 3 e continua sendo assim. Quando a gente para para analisar os lançamentos da YG no ano passado, todos eles pegaram o top 30 no Mellon e ficaram estacionados durante muito tempo. Se o Life do Big Bang é Love You do Winner, Shutdown e Pink Venom do Blackpink, nós tivemos o primeiro viral do Treasure com o Darari. E ainda temos Vibe com o Jimin estacionado no top 5 do Mellon. Mas e aí que tal? A YG sempre foi empresa com mais GP na Coreia quando o assunto era sonoridade. Porém, a YG tem enfrentado problemas gravíssimos, de escândalos enormes, como a quase prisão do YG e a prisão de fato do sungo e maquinê do Big Bang. A reputação da empresa segue na lama. E mesmo tendo nomes como Blackpink na empresa, não seria o suficiente para bater de frente com a estrutura bem produzida da Hybe Labels, que se valha de várias empresas estruturadas que fornecem comebacks mensais de seus artistas. Coisa que a gente sabe que a YG nunca conseguiria, né? Além da Hybe ser uma empresa ilibada, coisa que a YG já não é mais, né? Com o crescimento da Hybe ficou escancarada a má administração da Big 3, o fato que eles tiveram as piores escolhas nos últimos 5 anos, como que o desespero para ritar no ocidente depois que uma empresa que chegou do nada fez, mostrou o pior da administração dessas empresas, sem contar que as escolhas que eles fazem, às vezes, para revolucionar, são sempre as escolhas erradas. Então, assim, implodiu, gente. Não deu certo para a Big 3. Realmente, eles estão vivendo um momento muito tenso. E agora, gente, com essa nova notícia que quebrou a internet da Big Hit ou Hybe Labels adquirindo as maiores ações da empresa, é sempre sua maior rival no mercado. Gente, o mundo implodiu. Em um comunicado compartilhado com vários meios de comunicação, incluindo o Sports Donga, a Hybe anunciou que adquiriu 14,8% das ações da SM Entertainment, tornando-se a maior acionista da empresa. Ou seja, eles compraram o SM do próprio SM. A Big Hit nasceu de uma parceria com a de OIP, e já produziu coisas que a UID só faltava a SM. E com essa parceria veio tudo aí em grande estilo, gente. O Lissoman e o banco pediam que, tudo indico, era um mig de faculdade. Então, assim, eles já se conheciam, já se confiavam. Então, quando o Lissoman se viu acuado, porque a galera do time dele não estava gostando nem um pouco do que a SM estava fazendo com as próprias ações da empresa, se liciando com empresas como a KKM, que está envolvida em vários embrólios, em vários escândalos, ele se viu, assim, acuado. É a única coisa, ele não queria, mas a única saída para ele ainda permanecer com o que ele construiu financeiramente, era vender as ações e a HYBE não perdeu tempo em fazê-lo, porque a SM é uma grande empresa. E os CEOs atuais não curtiram nada disso, tá, gente? Eles estão putos e prontos para comprar uma briga com a HYBE. Talvez mais capítulos venham aí dessa história. E, cara, analisando toda essa situação, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o sucesso do BTS, a imersão com a Itaca Holdings, o excelente gerenciamento dos grupos da empresa, que possibilitou os grupos de produzirem os maiores hits desse ano, ainda acoplado com uma implosão interna da Big Three, com seus escândalos, falcatruas e conservadores, mantiveram as pioneiras do K-Pop nas eras antigas do entretenimento. E, cara, vamos analisar agora essa nomenclatura Big Four, que a galera adora utilizar. Nós nunca fomos muito fãs desse termo, porque a questão de Big Three, gente, não é o tanto de dinheiro, o poder monetário que essas empresas têm, e sim o legado que elas deixaram. E utilizar o termo Big Four implicaria que a HYBE teria criado para o sistema do K-Pop tanto quanto a Big Three fez. E não é esse o caso. Como a gente já falou, a Big Three tem esse nome não só pelo seu dinheiro, mas eles inventaram o sistema vigente no K-Pop até hoje. A SM literalmente criou o sistema de trainees. Eles debutaram o primeiro boy group, o primeiro girl group, e eles ainda inventaram os dance practices. A R.I.D. revolucionou o mercado asiático com a inserção do hip-hop, criou os light chicks, o fandom name, e a JYP foi a pioneira em tentar mandar os seus grupos para o mercado internacional e criou um molde para mandar esses grupos para os Estados Unidos. São muitas coisas que ainda são usadas, gente, para dizer que a Big Three é por causa de dinheiro. Nunca foi por causa de dinheiro, e sim por causa de influência. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode olhar para a forma que o K-Pop se dá atualmente e dizer que a Big Four não existe de fato, que tipo a Big Hit ou a Hybe Labels não revolucionou em nada, porque isso seria uma falácia. Revolucionou e muito. Então talvez a gente não seja mais adeptos fãs do termo Big Four, mas sim talvez do novo Big One onde a Hybe Labels senta lá isolada. Então a gente tem um sistema que já passou, que consiste de três grandes empresas formando a Big Three, e agora a gente tem um novo sistema sendo moldado e a gente tem só uma grande empresa, que é a Hybe. No final de tudo, a gente sabe que a Hybe está muito focada em manter tudo o que eles estão fazendo e ainda com essa junção com a SM, manter toda a visão que o Lissoman, desde os primórdios, tinham para a SM. Não à toa eles fizeram um comunicado, ele e o Bank PD, em conjunto, dizendo que isso vai se manter, para a gente não ficar tão preocupado com os grupos da SM, porque nada vai acontecer com eles enquanto a Hybe estiver ali. E, sinceramente, estão fazendo um trabalho melhor do que a SM está fazendo, então eu acho que vai ser muito benéfico para esses grupos e que esses os que estão fazendo esse trabalho merda se explodam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido toda essa timeline, como que o sucesso do BTS e todas as escolhas acertadas da Hybe, antiga Big Hit, essas escolhas erradas da Big Three culminaram nesse resultado de hoje. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e é isso. Um beijo. eu fui ao Gmail! Ah não!